Parabéns bando de safado Dessa vez não são os jogadores do Palmeiras não Esse bando de safado aí da arbitragem Tá certo? Família fica comigo nesse vídeo aqui E eu quero saber a sua opinião Desse jogo, desse assalto que aconteceu em Belo Horizonte Tá certo? Já vai deixando o like aí pra fortalecer o canal Se inscreva se você não for inscrito E se identificar com o que eu vou falar Tá certo? E ativa o sininho das notificações pra você não perder nada Mais uma vez aqui ó Safado Bruno Arleu de Araújo Safado esse juiz Ladrão Pode me processar que eu não tenho medo Ladrão Safado Só faltou você ir lá Seu safado fazer gol pro Atlético Mineiro Você acabou com o jogo Só deu falta pro Atlético Mineiro Rapaziada Não tem como eu falar do jogo Por causa desse safado aí Da arbitragem Esse carioca Você sabe de onde que ele é, torcedor? Esse juiz que apitou aí Atlético Mineiro e Palmeiras Ele é do Rio de Janeiro E coincidentemente né Logo na rodada seguinte aí De vazar o áudio lá do Maracanã Vocês lembram? Que falaram lá Ah! O Palmeiras perdeu O Flamengo tem que perder também E aí coloca um Carioca Pra pintar o jogo de hoje Ele acabou com o jogo no primeiro tempo Não existia o jogo O primeiro tempo tava legal aí Né O Atlético da forma de jogar aí Deles aí Vindo pra cima O Palmeiras tentando algumas escapadas Né E aí o cara me arruma uma expulsão Eu não vou isentar aqui também Eu não vou passar pano pro Patrick de Paula Porque esses caras do Palmeiras também Tão escorregando muito mano Vocês não entram antes aí No aquecimento Antes de começar o jogo Vocês não vêem como é que tá o campo? Você assumiu o risco Patrick Não foi pra expulsão A sua jogada Mas você assumiu o risco Você dá oportunidade Porque esses caras querem mano Da CBF Da arbitragem Entendeu? Você dá pano pra manga Você deu pano pra manga nessa jogada velho Rapaziada Não tem como eu comentar o jogo aqui Tá? O jogo tava até legal mano O jogo tava até legal Mas depois desse senhor Esse carioca Ladrão Safado Bruno Arleu de Araújo Bruno Arleu de Araújo Você é um safado Você acabou com o jogo mano Era tudo Era falta pro Atlético Mineiro Né? Nenhuma falta pra Palmeiras Tudo pro Atlético Mineiro Dava uma ou outra pro Palmeiras Ali no setor defensivo Falta de ataque não existia Em cima do Scarpa Em cima de Wesley Não existiu O senhor Bruno Arleu de Araújo Carioca Safado Ladrão Acabou com a partida E aí só faltou ele lá No primeiro tempo Fazer o gol pro Atlético Né? Só faltou ele lá Chutar a bola pro gol Esse safado aí Porque o Atlético Conseguiu o gol aí No primeiro tempo De tanta Né? De tanta insistência Da arbitragem O Atlético também Tava jogando Mas se não fosse esse safado aí O Palmeiras não estaria com a menos Você acabou com o jogo Bruno Arleu de Araújo Não existiu o Atlético Mineiro e Palmeiras Tá? E o Atlético não precisa disso Pra ganhar de nenhum adversário O Atlético tem um puta time Tá montando aí Um timaço Né? Diego Costa Hulk Nátio Fernandes Vargas O Atlético tem um puta time O Guilherme Arana Que é um atacante O cara nem joga de lateral O cara é um atacante Mano Né? Merece a temporada aí Que vem fazendo Moleque é monstro Joga pra caralho O Atlético não precisa disso não Mano Mas coincidentemente De novo eu falo aqui Depois daquela rodada lá Depois daquele jogo Né? Que o Palmeiras perde pro Fortaleza E o Flamengo É atropelado pelo Inter Tomou de quatro Aí vaza aquele áudio lá no Maracanã Né? Ah! O Palmeiras perdeu O Flamengo tem que perder também Chega! Chega! Ninguém vai levar esse campeonato Na mão grande Tem que aparecer Galiote Anderson Baus Eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais É todo mundo metendo a mão no Palmeiras Vocês tão de brincadeira, mano E outra vez eu falo aqui O Atlético não precisa disso Pra ganhar De nenhum adversário, mano Cadê você, Galiote? Você tem que falar, mano Esse cara não pode apitar Nunca mais o jogo do Palmeiras Eu vou ter um infarto aqui Qualquer dia, mano Vocês tão de sacanagem, velho Colocar um cara desse Pra apitar o jogo do Palmeiras Um carioca Onde que o Flamengo tá Atrás do Palmeiras Tá certo que tá com jogos a menos Tomou um varenho No jogo passado Né? Tão precisando correr aí Atrás de vitória Atrás de pontos aí Tão com jogos a menos Isso não significa Né? Que eles vão ganhar Que eles vão ultrapassar o Palmeiras Mas olha, torcedor Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo, mano É coincidência Ou não é? Não dá pra comentar o jogo de hoje Né? A minha crítica aí Pros jogadores do Palmeiras É a mesma do jogo contra o São Paulo Vocês não enxergam? Vocês não entram lá Pra fazer o aquecimento no gramado? Vocês não conseguem enxergar Que a grama tá bolhada? Vocês tem que pôr uma chuteira Que vocês não escorregam, velho Patrick de Paula De novo Eu falo aqui Não era pra ser expulso Mas você assumiu eu Você deu pano pra manga Você fez o que esses caras querem, mano Entendeu? Aí esse cara expulsou o Patrick Deu o amarelo pro Abel Expulsou o Abel Expulsou o auxiliar do Abel Expulsou a minha mãe Vai expulsar eu aqui Pode me processar Bruno Arleu de Araújo Você é um safado Você é um ladrão Você é safado Você meteu a mão Você acabou com o jogo, mano Você acabou com o jogo E aí o Palmeiras tentou Algumas escapadas ainda aí Mas não dá, cara Jogar contra 12 Jogar contra 12 Não dá, mano Pelo amor de Deus Até o Scarpa No intervalo do jogo Falou É, a assessoria aí Informou Que vocês aí Da equipe de arbitragem Falaram que Não era pra expulsão E tal Que o Patrick escorregou Mas enfim Palmeiras jogando contra 12 Jogando contra CBF Jogando contra todo mundo Aparece, Galiote Aparece, mano Faça igual o Paulo Nobre fez, mano Bata na mesa, velho Vá lá na CBF Esse cara não pode apitar Mais nenhum jogo do Palmeiras Esse cara é safado Quando eu vi que era ele Eu já falei Tamo fudido, mano Tamo fudido Esse Bruno Arleu de Araújo É um safado Então Sociedade Esportiva Palmeiras Abra o olho Abra o olho O Atlético Mineiro Não tem nada a ver Dou os parabéns Aqui pro Atlético Timaço, mano Timaço Mas o Atlético Não precisa disso E hoje Ficou nítido Que esse cara Decidiu o jogo, mano Certo? Não tem como comentar De futebol Porque com a menos Você vai comentar o que? Os jogadores Tudo atrás Os jogadores Tudo fechado ali Tentando escapar Uma vez ou outra Não dá pra comentar Futebol dessa forma Porque o safado Carioca Do Bruno Arleu de Araújo Acabou com o jogo Galera Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se você gostou do conteúdo Tá? Se inscreva no canal Se você for inscrito Compartilha com a rapaziada aí Certo? E comenta aqui embaixo, mano Quero saber o que você achou Desse safado aí E agora É terça-feira, mano Virou a chave É terça-feira Pra cima do São Paulo É conquistar a classificação Conquistar a classificação Dentro do Allianz Parque Tá certo? Vou ficando por aqui, família Tamo junto E avante palestra Ninguém vai ganhar Esse campeonato na mão grande Bate na mesa, Galiote Aparece, mano